Música Limpando a churrascada de ontem? Uhum, estava muito sujo Você conhece aquele cara, né? Então, eu ouvi falar, ontem alguém falou o nome dele E hoje, eu acho que ouvi você falando o nome dele Ele veio para ressuscitar os mortos Como assim? É, mano, guerrear com... Vamos ver quem é esse cara E aí, pai? Super Xandão, porém, mano Tá perdido aí na favela, pai? Pega a visão do time herói da Terra e apagada É, eu falei para a menina ali, ela perguntou, quem é esse cara? Eu falei, mano, ele veio ressuscitar os mortos, mano Final dos tempos é tudo nosso, rapaziada A linha de frente é Super Xandão, ó Mas aí, pai, tá perdido no meio da quebrada, pai? Ah, fiquei sabendo que aqui em São Paulo estava cheio de demônios aí Para o Super Xandão caçar, né? Falei, partiu, vamos ficar uma semana lá resolver esse problema Mas veio treinar de calçadinhos? Às vezes, está a manção monoma de calçadinhos? Não, então, a roupa está lá embaixo, né? O Xandão veio só no traje estilo caçador, tá ligado? Tá, mas você já ganhou uma nova skin, né? Ganhou uma braba aqui, ó Será que entra, pai? Ah, entra, né? Depois a gente vai ver como é que vai ficar, né? Na hora do treino Você é irmão dele, pai? Pô, lá da lado É irmão de sangue mesmo? Não Mas considera É Tatuagem egípcia aí, mano É, eu fiz inspirado em você, você quer saber a verdade aí já? Faz ano, pai É, você acompanha desde quando eu era bem mais novo É a derra pura, hein, mano? Aí eu falei, vou fazer igual o braço do Toguro lá Essa pureza, velho Essa aqui é recente Acabei de fazer, essa aqui é o Pitbull Lava Jato Segurando a mangueira, ó, o Pitbull Caralho, velho E você joga também, live, treina, pai É isso aí, pai Bora ali, vamos conhecer a Mansão Morombo aí, pai? Vamos lá Ô, é um prazer Quer ir fardado já, pai? O que? Você quer que eu meto a minha vida? É, ó, 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 ó É, 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 ó Então é isso, galera Hoje o Xandão colou aí com nós E fazer um treinozão, satisfação aí Pai, tem que pôr, pô, esquinha e tem que tirar de baixo, pai É, é Tá de brincadeira Tá de brincadeira, tá? Tá de brincadeira, cara Que essa daqui tá meio apertada E o visual, pai, gostou? Gostei Da hora aqui, nunca tenho visto pessoalmente, né? Mas hoje eu achei que a vista aqui é muito louca, né, mano? Que é um lugar da hora pra você vir Então, mano, eu tenho que ficar mais vezes aqui Eu tô, eu tô muito na correria Aqui é sem só esse sol, velho Olha essa visão Quer uma menor, pai? Não, tá bom Tá bom? Vai crescer mais? Tentei pôr pro Xandão, não A gente tá no projeto aí agora, né? Vamos ver se o Xandão chega nos 100 quilos Aí vai dar merda Você tá com quantos quilos agora? Ah, e agora, hein, cara? Pesei lá no... Quando a gente fez... De 88, 900 Vai 12 quilos, pai Não, mas eu acho que já deu umas... É porque eu tava comendo muito pouco Muito pouco carbo Tava bem... Tava errado, né, na verdade O que o Xandão tava fazendo Eu tava encanado que se eu comesse muito Eu ia acabar engordando Daí eu cortei bastante o carboidrato Então eu tava, assim, numa dieta muito ruim pra mim Passando fome Você aí catabolizou também? Também, eu acho que chega até a acontecer isso É... Agora a gente tá no projeto aí, né? Vamos ver como que vai ser Eu já tô aumentando já as quantidades de carboidrato Pouco a pouco o shape vai respondendo Vamos ver até onde vai Você prefere o quê? Jogar ou treinar? Treinar O jogo é hobby? O jogo é hobby, sempre foi E do hobby vai se transformar em negócio? Trabalho? Já se transformou? Já é? É, então, é que assim... O jogo, tipo... Foi ali que tudo começou, né? Através da plataforma lá da Twitch Onde o Xandão streama Quanto tempo? É, eu tô streamando lá faz... Três meses, né? Deu três meses Caralho, você ressuscitou do... Foi... Não vou falar essa palavra Mas você ressuscitou das cinzas, brother Foi essa pegada aí, foi bem rápido Mas você já jogava antes? Já jogava, já Só que assim, eu não tava jogando com tanta frequência, né? Porque na minha vida eu tava, tipo... Era academia, faculdade, estágio Trampo, tudo isso daí, entendeu? Então tinha pouco tempo pra jogar Como entrou a quarentena E daí o tempo do Xandão aumentou Eu fui lá e voltei a jogar E comecei a fazer stream de novo Aí foi, aconteceu isso tudo, né? Nesses três meses aí Que aconteceu Mas você... Mano, em três meses, cara? Tem gente que fica a vida inteira Quanto seguidor está na Twitch hoje? Ah, eu não sei exatamente o número Mas está mais de 500 mil Em três meses? Qual o segredo? Sei lá, cara Xandão é apenas Xandão É a única coisa que eu posso falar Isso é falar Autenticidade, pureza Não tem nada assim Além, eu não programo nada Do que eu vou falar na stream Eu não faço roteiro pra nada Eu simplesmente ligo a câmera Jogo o LOL Faço outras coisas com a rapaziada E vou interagindo com eles, entendeu? E daí... Já te chamaram de puro, pai? Puro? É Já Você é o puro, pai Já falaram coisas assim Nesse sentido Eu estou falando agora Que você é o puro, pai Puro, eu sinto pureza no seu olhar É um prazer, Tchanão Satisfação de estar te recebendo aí, pai Satisfação de Tchanão, muito obrigado É isso aí, vamos conhecer lá, Mansão? Bora, vamos que vamos Bora Vamos, pai Vira direitinho pra você conhecer os quartos Pra cá? É Vamos lá Esquerda O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? O subterrâneo? Calma, pai Esse é o lugar que você gosta Aqui Aqui é o quarto do líder Líder? É, tipo, às vezes Tem atleta que quer treinar Acho que tem pessoa aí, mano Então deixa aí Xandão já chega na hora Errado Meu Deus Já causa polêmica Bravo Legal imagem aqui Outro quarto aqui também Esse quarto, pai Você já viveu no... Não, não seria complicado Por isso que você falou, né Eu fiz o convite Quer dizer que você não dormiria, pai Você não dormiria, pai Com seis pessoas dentro do quarto Dá, cara Xandão, lá no meu castelo Sou eu Minha rainha lá Não, cara Você peida muito, pai Não, cara Eu tenho... Cara Eu não sei explicar direito Você é puro, velho Dá pra sentir aí, velho Não, eu não consigo, velho Eu sou ruim pra essa questão de... Não é questão de interação social Pra interagir, a gente interage Mas viver junto com pessoas, assim, cara Passar o dia a dia dentro de um lugar Cheio de gente Isso daí pro Xandão Eu gosto de ser... Sim, eu sou um lobo solitário, entendeu Eu vou trilhando o meu caminho sozinho E, sabe Não dá muito certo isso daí pro Xandão Eu ia passar mal aqui Você namora, pai? Não Xandão é um lobo solitário E se chegar uma... Xandão é o último herói da Terra, né Todo fardo de todo herói é o quê? É solidão, né, rapaziada Tá, mas se chegar uma aula... Uma menina, uma mulher legal, assim, que eu gosto É, pai, uma filha, uma uva aí, pai A pura, pai Ah, não dá pra saber, né Até agora não chegou, né Mas também não soubora Posso te apresentar algumas, pai? Pode, lógico Pode, de boa No próximo vídeo Pode, sem problema Você tem uma missão aqui na Terra, pai Na Mansão Maromba Sério? Designar a mulher mais bonita da mansão Tranquilo? Eita, beleza Tá, esse é o puro, pai Vamos fazer sim, tranquilo Vamos juntos, vamos conhecer a academia lá agora? Bora, vamos sim Porque a academia é da hora, irmão Gostei aqui do... Do visual, pai Sim, achei legal O visual achei legal Bem montado aqui, ó Que da hora Nossa, vai expandir mais isso daqui Não vai mudar mais alguma coisa Na realidade, a princípio A gente fez aí pra receber a gente Sim A rapaziada da mansão treina aqui também Treina Todo mundo aqui? É Cara, que da hora, velho Muito boa Vamos ver o que tem aqui Tem uns get-loreio de bravo Não, tem uns... Um chá, um energético Perfeito Era pra ter água aqui, né? Mas a galera, ó Suplementação lá da hora Suplementação, né? Que da hora, né? Eu nunca vi isso aqui Que da hora, né? Em três meses você mudou de vida, mano Então, é tudo muito recente, né? Na realidade, galera Quando eu falo mudar de vida Não é financeiramente Às vezes é... Não, mudar a dinâmica Dinâmica, né? Você dormiu de um jeito Acordou de outro Sim, foi meio que isso daí mesmo No primeiro mês eu já tive um feedback interessante Já, da Twitch, né? Nas minhas streams Só que foi no segundo mês Que deu esse... Foi de zero a cem, assim Que começou a estourar, sabe? As coisas começaram a mudar, entendeu? Então a gente tá meio que... Sorte do Xandão Que eu tenho uns amigos excelentes aí Que me ajudam a tomar conta de tudo, entendeu? Dos detalhes, assim, mais burocráticos Porque sozinho não dá pra dar conta de tudo, não, entendeu? Você é filho único? Não, tem uma irmã Bonito? Não tem uma irmã É lógico É linda É irmã do Xandão Tem um pouco da genética do Timorai da Terra Não vai ser bonita Solteiro, pai? Aí não deu pra vocês Aí não deu Aí não deu pra vocês, não Não, pra vocês, não Pra mim, pai Aí não é certo, não Mas você tem prima, pai? Prima? É Prima Tenho também por parte lá da família da minha mãe Solteira? Da irmã dela Sim, mas assim, o contato é... Não tem muito contato Amiga? Você tem alguma amiga? Nada, pai? Apresentar pro Togor? Ah, apresentar? Troca de reinos, né, pai? Ser o último herói da Terra Xandão é lobo solitário mesmo De menino não vou ter... Talvez o Pitbull Lava Jato tenha Porque o Pitbull Lava Jato ele já é mãe, né? Já é cachorro louco Aí ele já é, já Aquele ali é Pitbull, você acha que é por que Que o avião dele é Pitbull? Ele ficava mordendo as meninas na noitada Tomando tapa pra cara? Ele gosta dessas coisas E aí, vamos fazer um treino? Vamos sim, pô O que você precisa? Precisa de um shorts? Quer um shorts? Eu tenho shorts ali, pai É que eu tô com a minha mala lá no carro Mas eu não sabia que a gente ia pegar agora já E treinar, entendeu? Eu posso até ir lá trocar Pegar um shorts lá, né? Dá pra gente ir lá no carro Eu posso ir lá no meu carro No meu carro lá no meu carro Pode ser? Qual foi a última vez que você usou um pré-treino puro, pai? Um brabo mesmo Que fala, ou se não costa Eu tenho um pré-treino que eu tomo Que é o Minotauro Minotauro, pai Você acha bom? É um pré-treino Sim, pra mim ele dá um efeito Eu tomo dois scoops, né? Posso te dar um puro? Pode Um forte mesmo? Você autoriza, assim, tia? Pode, vamos lá Porque é uma desonra, velho Você vir na casa do Toguro e... Você ir não mandar o pré-treino? Tá bom O que é uma desonra? Mas o que é esse pré-treino? Ir lá no seu castelo E qual que é uma desonra lá, pai? Sei lá, chegar na sua live Te dá um tapa? Sei lá A desonra já é entrar lá, né? Porque o Xandão que eu ando Estou fazendo o seu Vai ficar sozinho lá, né? Tá ligado? Se alguém já entra lá Sem ser convidado Daí o Xandão já fica puto, né? Eu já tenho que expulsar já, tá ligado? Então só de entrar lá No castelo do Xandão Se bem que os caras Nem vão conseguir entrar também Porque lá é no topo da montanha, né? Os caras não conseguem Já começa daí, já, né? Então só os bravos mesmo Conseguem chegar até lá Mas se chega lá Sem ser convidado Aí vocês vão se fuder Vou preparar o pré-treino mais puro Que eu tenho aqui na mansão Beleza, vamos sim Bora pro treino Deixa eu acender a luz Mas gostou da academia, rapaz? Gostei, gostei sim, cara Achei legal aqui o espaço Gostei da cor preta Assim, sabe? Achei da hora Tá bem pegado de Sei lá, um negócio meio de school Assim, sabe? Coisa bem brava Você já tomou um pré-treino Chamado puro Feito com canetinha? Esse Xandão nunca tomou, rapaziada Abre aí pra nós, pô Tô sentindo que o negócio Vai estralar aqui, hein? Pai, tem um lacre aí, pai De quebrada Aqui, ó Tem que tirar o lacrezinho aqui, ó Tá amarrado, bodei Pera aí Pera aí Tem que vir de qualidade, né, pai? Senão você vai tomar parada aqui O negócio vem tudo É blindado o negócio, rapaziada Tá achando que é o quê, pai? É o puro O cheiro O cheiro é bom? O cheiro é bom, rapaziada O cheiro, o Xandão já gostou do cheiro, hein? Rapaz, tá vendo que de puro Puro mesmo isso aqui Não sei não, hein? É, pra pureza não mandou Caralho, o cheiro é bom mesmo, cara Bora Xandão gosta de um pré-treino, hein, rapaziada Qual foi o tipo de coisa que você brindou, pai? Um pré-treino, tipo Vixe, brindar Xandão, Xandão, Xandão solitário Toma sozinho minhas coisas pra treinar É uma honra, pai, vir dar pra gente aí Claro, vamos Eu já chamei as mulheres pra você ver lá quem é mais bonita aí, pai Já tá na convocação já Vai tomar também um, pai? Mano, eu vou dar um treino, só que eu acho que eu vou dar uma segurada pra não atrapagar você É isso mesmo Então Então é isso, galera Agradecer a presença do Xandão aí E Com a sua gente, tá treinando Vou dar um treino de peitoral, né? Por que você não joga o Free Fire, pai? Ah, sei lá, nunca foi muito minha pegada, não Não gosto Nem penso em jogar uma partida, pai? Ah, não, eu poderia até jogar, mas assim Eu nunca joguei, então eu deveria até jogar pra ver se eu gosto ou não Mas só de olhar assim eu não acho dó Bomzinho, né, pai? Caramba, é muito gostoso isso daqui Vamos ver a brisa, pai Ô, louco Quando você toma pré-treino É com pouca água assim mesmo? Você fica elétrico quando você toma pré-treino, pai? Xandão G, exala energia sem pré-treino, rapaz Ela tem pré-treino, então é que foda de tudo, cara Foda porque Se você sentiu que tá calo, mano, preciso colocar um ar-condicionado aqui logo menos Mas é academia raiz, pai Já treinou academia de 20 conto aqui Não coloca ar-condicionado não, cara Mas não é ar-condicionado Ah, mas deve ter época aqui que não deve dar pra ficar É, a época tá foda Tá começando o verão Eu já vou treinar assim mesmo, no meio do carro, meu irmão Foda-se Pra treinar, cara Então é isso, galera Acompanha os vídeos aí Vou postar uns dois vídeos com o Xandão Xandão na mansão maromba O lobo solitário brotou E o pré-treino vai tomar não? Você via nos vídeos lá, né, pai? Eu tomei um pré-treino forte Eu fiquei com a visão tudo preta, né, pai? O negócio não foi bom, não O maior, o maior Ô Pitbull, o Pitbull O meu é o menorzinho É um scoop, parceiro Ele vai tomar pé-treino e ele fica Ah, eu vou tomar só meio scoopzinho Não, tá um scoop Fiquei muito, pai Pitbull Lava Jato é o cara mais ridículo que existe, rapaziada Vem lá no rótulo Uma dose pra tomar Ele toma meia Mas por que isso, velho? Porque é muito forte o negócio Não tô acostumado aí, você é louco Ah, ele não entende que lá fala que é uma dose Lá tá, é uma dose, é uma dose, já é o mínimo, já, entendeu? Mas ele acha que tem que tomar menos, né? É foda Você já, peito hoje, pai? Faz três semanas que eu não treino Hoje você foi minha motivação Voltei pra dieta hoje Falei, mano Xanel fica feliz de saber Aí sim, cara Xanel tô focado aí também agora Tô mudando minha dieta e comendo mais E, pô, é uma honra treinar peitoral Tô ligado que ele curte treinar peitoral, né? Vamos lá, pai Vamos aquecer ali? Vamos sim Bora Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau